A festa vai, oi, essa, sai, 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 eu vou cantar Camisa de lado, o amor do suor, meu oi, quando cheio, escreve-se a terra, explode galera Oi, balança, balança, camisa de lado, o amor do suor, meu oi, quando cheio, escreve-se a terra, explode galera Oi, balança, balança, camisa de lado, o amor do suor, meu oi, quando cheio, escreve-se a terra